E hoje é feriado de 7 de setembro, né? Os desfiles em comemoração à data movimentaram algumas cidades da nossa região. Carros oficiais, fanfarras e muito civismo fizeram parte das celebrações. Em Rio Preto, as comemorações da independência do país, que completa 196 anos, contou com a participação de quase 4 mil pessoas entre estudantes e civis. Um evento bastante esperado pelos rio pretenses. É muito importante os pais trazerem as crianças, né? É a questão da pátria mesmo, é muito importante pra gente hoje que tem sido muito inferiorizada. Desde que ela era pequenininha eu trazia, ela sempre trouxe ela, porque ela é minha filha. A gente sempre acompanhou, eu tive meus filhos pequenos, sempre acompanharam e tá aqui hoje com o neto, hoje é com o neto. 7 de setembro de 1822, a data celebra a independência do Brasil do Reino de Portugal e também ficou conhecida como Grito do Ipiranga, quando o príncipe regente, Dom Pedro, disse independência ou morte. Para enaltecer as belezas do nosso país, o desfile em Rio Preto contou com o tema Brasil, muitas faces, cores e sabores. Diversidade que encheu a avenida. Influencia a formação da nossa população rio pretense, né? Que é composta por migrantes de todo o Brasil e também imigrantes, né? O que você mais gostou? Do bombeiro. Ele desfilou no caminhão, ixi, ele tá tudo, tudo. Ah, porque é 7 de setembro, né? Uma coisa que mexe com a gente. A Roseli desfilou no grupo da APAI e ficou encantada com o que viu. Tudo lindo. Em Aracatuba, quase mil pessoas desfilaram pela rua Armando Salles de Oliveira, próximo ao estádio municipal, em direção à Praça João Pessoa, no centro da cidade. Integrantes das Polícias Militar, Rodoviária, Ambiental, Civil e do Corpo de Bombeiros participaram do evento com viaturas e motos. Em Presidente Prudente, o desfile cívico contou com 500 participantes e reuniu várias instituições da cidade. Os pais dos atiradores do tiro de guerra e os pais dos garotos do projeto Soldado Mirim também desfilaram na Avenida Washington Luiz. O helicóptero da Polícia Militar e a Cavalaria também marcaram presença.